Salve, salve gente bonita, fã de sobrenatural que acompanha esse canal chamado Big Groups. Cristiano por aqui com o vídeo improvisado essa semana a gente não conseguiu postar uma investigação, tivemos alguns problemas mas eu não poderia deixar de passar aqui nesse momento sim, meus amigos hoje dia 25 do 9 de 2019 somos 3 3 mil membros da família Big Groups uma história que começou há pouco mais de um ano a primeira vez que eu falei sobre membros da família a gente tinha se eu não me engano 163 membros da família e daí a gente começou a fazer contagem a cada vídeo postado mais e mais membros chegavam a nossa família e nesse último mês eu até me assustei um pouco a gente levou aí quase um ano pra atingir os meus membros mil inscritos e nesse último mês nesse mês que a gente está acabando em 10 uma semana 10 dias subiu 600 inscritos quase 700 inscritos eu fiquei um pouco assustado da mesma forma que aumenta o número de membros da família aumenta a responsabilidade responsabilidade de trazer vídeos novos lugares tops a responsabilidade aumenta então eu só tenho a agradecer esses vocês que estão desde o começo com a gente vários vários não adianta eu mencionar aqui membros que já estavam conosco lá atrás é como esse vídeo está improvisado e agradecer os nove membros agradecer os parceiros que estão com a gente alguns parceiros desde o começo a formosa da doutrina espírita impressão paranormal abuta investigação no começo tinha lá o canal caçadores enigma o André que teve alguns problemas e teve que parar com o canal e os novos parceiros né poeta imaginário mundo sinistro irmãos do além quem mais são muitos aqui eu esqueci hoje tem caçadores sobrenaturais 4.5 caça sobrenatural o chamado sobrenatural enigma canal enigma está como nosso parceiro agora vocês me desculpem se eu esquecer algum mas eu vou deixar o banner de vocês rolando aí não vou deixar ninguém sem participar desse vídeo mas principalmente agradecer a minha guerreira lá Cris ela não gosta de aparecer mas eu não posso deixar de agradecer porque é ela que está comigo nos momentos difíceis ela que tem dado conselhos sobre vídeos ela que tem falado isso é legal aquilo não é legal né a minha filha também que sempre na medida do possível está junto com a gente né sem elas nesse momento elas estão fazendo o canal ir pra frente sem elas eu não teria como ir nos locais fazer uma gravação legal não ia ter como não ia ter como então a Cris boa parte do sucesso do canal é é da Cris que tem uma filmagem legal apesar de que alguns alguns inscritos às vezes comentam ó tá tremendo muito né mas é assim que nem eu já falei a gente faz o melhor que pode com o que tem nós não temos uma câmera que não trema um pau de selfie que evite que a câmera trema não tem como onde a gente pode vestir a gente vestiu lanterna o principal lanterna que tava muito escuro lá atrás mas é isso é isso basicamente esse vídeo é um agradecimento por mais essa meta alcançada e dizer a vocês que tá vindo coisa boa por aí então continue com a gente divulgue para os seus amigos tem coisa boa vindo por aí tem coisa que não tem como a gente falar porque depende de programação né não adianta só falar amanhã eu vou gravar ali não são locais que já são um pouco longe daqui ainda tem alguns lugares para a gente ir fazer investigação aqui uma pesquisa né que a gente mudou o nosso nome a gente não faz investigação a gente faz pesquisa né faço pesquisa porque os aparelhos tanto K2 como Spirit Box não tem como comprovar aquilo que acontece lá nem o Jorge do canal Formosa fala o dia que houver um aparelho de Spirit Box que comprove que aquilo lá é o sobrenatural não vai ser barato não vai chegar na nossa na nossa mão tão fácil assim vai ser caro né enquanto esse momento não chega a gente vai fazendo pesquisa né testa um aplicativo aqui testa outro aplicativo ali pra gente tentar trazer o melhor resultado possível acontecer algumas coisas já e e a pesquisa continua não para né então basicamente é isso de coração agradeço vocês por mais essa conquista e dizer que estamos aí estamos aí na correria tentando trazer conteúdo bacana pra vocês e no futuro eu não sei até onde esse canal vai não sei a gente a gente tem que pensar no hoje hoje nós atingimos o chamado 3k né hoje o canal é 3k não sei até onde a gente vai não sei não sei espero ir longe com certeza nessa caminhada sempre que possível trazer coisa nova pra vocês coisa pra melhorar o vídeo o canal a imagem o som tudo que for possível a gente vai fazer pra trazer o melhor conteúdo possível pra você tá bom sem mais nada pra falar desde já mais uma vez agradecendo a todos um abraço fique com Deus e até breve tchau